Olá, bom dia! Chegamos ao quinto dia de Expo Inter e a partir de agora vocês acompanham conosco as informações aqui do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. E a gente começa falando hoje da agricultura familiar. É isso, bom dia! Aliás, Expo Inter é programa de família, é o que a gente mais encontra por aqui. Mas no caso da agricultura familiar é um ano de comemoração. São 25 anos do pavilhão aqui na Expo Inter e ganhou inclusive um livro. Esse livro aqui, contando essa história, essa trajetória, está disponível lá na FETRAF, no pavilhão da agricultura familiar. A agricultura familiar que nesse ano tem um marco importante, a presença da participação feminina à frente das agroindústrias. É o que você vai conferir na primeira matéria. O espaço da agricultura familiar é um dos mais visitados da Expo Inter. E não é para menos. É aqui que a gente encontra uma variedade de produtos de diversas regiões do estado. Nessa edição da feira, o pavilhão completa 25 anos com uma característica importante. Das 413 agroindústrias, 217 são chefiadas por mulheres. Diferentes gerações à frente dos negócios. Elaine estudou administração em Santa Cruz do Sul. E oito anos depois de formada, voltou para Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, para dar sequência à empresa da família, que trabalha com produtos de carne e suína desde 1990. E na nossa agroindústria, claro, acredito que 95% é mulheres que trabalham lá. A gente tem um homem que trabalha lá dentro hoje. O meu pai, ele cuida só da parte das entregas. E a minha mãe é a que cuida, responsável pela produção. E eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa de conseguir tocar o negócio deles para frente. E aqui no pavilhão, hoje a gente vê muitas agroindústrias que fazem a sucessão. Tem muita gente jovem aqui que está tocando o negócio dos pais. E isso é muito legal. Maria trabalhava com a produção de leite em Morro Redondo, na região sul. A receita de ambrosia da sogra estimulou o começo da marca João de Barro, que hoje comercializa doce de leite e compotas. Dentro da agroindústria é tudo comigo. E geralmente a mulher cuida mais, é mais cuidadosa, olha mais detalhes, olha mais... Qualquer detalhezinho que ela achar que pode melhorar, ela vai melhorando. Então o homem não, o homem é o mesmo... Desculpa os homens, né? Mas é o mesmo de sempre, né? Tudo assim, hoje, é mais voltado para a mulher. A ajuda financeira para as agroindústrias é voltada para a mulher. Os incentivos, né? É mais para a mulher. Então, a mulherada está em alta. No norte do estado, em Soledade, a indústria da Eloísa também produz doce de leite. Mas foram os queijos que motivaram a criação da empresa há dois anos. Todas as fases da fabricação envolvem a dedicação e o conhecimento de cinco mulheres. É notável que a mulher hoje, não só na feira, mas a gente vê que ao nosso redor, na região, tu tem mais movimentos delas no agro, né? E isso quer dizer que antes o agro era sim uma profissão que era caracterizada pelo homem. E hoje não, a força feminina veio à frente. Muitas vezes a administração da propriedade está vindo para elas, o homem está ficando mais no braçal. Porque mulher é organizada, é estratégica, tem um dom de liderança e organização. E isso vem se destacando. Então, eu acredito que isso é uma grande força que a mulher tem. E eu acho que a gente, onde a gente quer chegar, a gente pode ir, que a gente pode chegar. E o protagonismo feminino continua sendo o nosso assunto aqui na Expo Inter, onde vai ser lançado hoje o coletivo de mulheres rurais de Porto Alegre. Está comigo no Aratubino, que é a gente do coletivo. Conta para a gente o que vocês estão se organizando em Porto Alegre, entre as mulheres, para falar desse empreendedorismo. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. O grupo surgiu através de um curso que nós realizamos pelo Senar, em março e abril, que se chama Mulheres em Campo. E com esse grupo, nós nos unimos, né, para fortalecer o nosso trabalho. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, veio o enchente. E aí, ficou mais aflorada essa ideia de nós precisávamos nos auxiliarmos umas às outras, né? Porque, direta e indiretamente, as propriedades todas foram atingidas. Então, assim, ó, primeiro resgatando, assim, a autoestima das mulheres, né? Fortalecendo nas atividades, né? E hoje, nós estamos aqui na Expo Inter para fazer essa apresentação desse projeto, que são Mulheres Rurais de Porto Alegre. Noara, as mulheres estão sempre na propriedade, né? A gente sabe que elas são de organização familiar. Mas como é importante vocês estarem se empoderando no sentido de saberem como agir na gestão, de estar trocando experiências? É, na maioria dos casos, né, aqui da zona rural de Porto Alegre, são mulheres que fazem a gestão das suas propriedades. Então, isso é muito importante nós estarmos nos capacitando para realizar a gestão das nossas propriedades, né? E também, como eu falo para ela, também cuidando dessa parte, porque quando a gente está lá no campo, cuidando da nossa propriedade, dentro das nossas atividades, a gente esquece um pouquinho do nosso cuidado. Então, esse grupo também preza por isso. Uma vez por mês, nós temos que nos encontrar fora das propriedades, para nos arrumarmos, nos enfeitarmos e trocar ideias, né, e conviver no social. Obrigada, um sucesso no trabalho de vocês. São 12 empreendedoras lá da zona sul de Porto Alegre e do Tua Indústrias. E quem mais que a gente vai receber aqui hoje? Então, Simona, a gente sai da agricultura para falar da pecuária, porque está conosco o Edgar Lima, da Fazenda Boa Esperança de Cachoeira do Sul. Mas, na verdade, todo mundo conhece o Edgar por cacaio. Cacaio é um premiado pelo menos há oito anos. O animal limosã, o touro limosã, ganha o prêmio de animal mais pesado da feira. Inclusive, né, cacaio, esse ano, ele inclusive engordou um pouquinho, porque de 1.410 quilos passou para 1.450 neste ano. Bom dia. Bom dia. É uma felicidade muito grande de ter o animal mais pesado novamente. Primeiramente. A gente batalhou por isso, porque é um destaque muito grande e uma atração especial e um retorno forte para a minha raça favorita, que é o limosã. É um limosã ali de pelagem vermelha. A gente tem imagens para mostrar, porque o touro Hudson é praticamente um ponto turístico aqui na Expo Inter. Muita gente para, né, cacaio? Inclusive, por isso que ele sente nesse momento aqui conosco, porque ele é um ponto turístico, todo mundo para, tira fotos, faz fila ali todos os dias, né, cacaio? Além de que eu, o maior entusiasmado sou eu, e interajo com as pessoas, eu e o Hudson. Tira foto aqui, senta aqui nele, ele é carinhoso, só não passa a mão na cabeça dele para não irritar ele, mas ele é manso, a raça limosã é uma raça dócil, uma raça de grande volume de carne, inclusive é a campeã mundial de rendimento de carcaça. Sobre isso ainda, cacaio, a Expo Inter te traz um retorno bastante positivo anualmente? Eu aconselho a todo pecuarista estar presente na Expo Inter, se possível, com um, dois ou três animais, porque o retorno que dá para a propriedade fomenta os negócios. Touro, esse ano, já estou com cinco vendidos. Vendi sêmen aqui, vendi embriões, é uma maravilha. Deve, quem puder, fazer um esforço, dar trabalho, é um investimento alto, mas eu garanto, o retorno é certo. E vamos lá, muito retorno aqui na Expo Inter, a gente está acostumado todo ano, são pelo menos oito anos, que a gente já sabe que o local aqui no pavilhão dos bovinos, a gente vai encontrar o limosão mais pesado, e aí vem aquele sentimento ali que anda comentando com o pessoal de aposentadoria. Vai rever essa decisão? Está pensando em encerrar? Não, eu sou o Lima, uma família de uma palavra só. E eu não tenho mais condições, eu cansei, saúde eu tenho, mas a mão de obra está muito difícil. Fim de semana, eu já comentei com outras emissoras e televisões, que eu tenho dificuldade. Fim de semana é eu que tenho que cuidar dos animais, sozinho. Os meus funcionários têm família e é um direito deles e são meus amigos, colaboradores. Eles vão embora, um vai sexta, o outro vai sábado, às 11 horas eu tenho que levar na rodoviária, lá da localidade, e fico eu sozinho. Às vezes até a minha esposa e filhas, quando estão lá, me ajudam a preparar ração, a limpar camas. Cacai, muito obrigada pela tua participação conosco aqui. Era uma tentativa já de tempo, né, da gente conversar contigo. Muito obrigada, meu querido. Porque agora a gente continua no setor dos bichinhos, né, Simone? É isso aí. Se o mais pesado é difícil de trazer até aqui, os caprinos já é mais fácil. Então a gente tem aqui a grande campeã da raça anglo-nubiana, que é a de Adora, que está com o presidente da Capri Sul, o Jonatas, me ajuda, Jonatas. Jonatas Breunich. É, esses nomes, eu sei que o senhor é do alemão, mas é assim mesmo, né? Então me conta um pouco sobre, ela também tem um prêmio especial, que é a questão do melhor ubre, então uma caprina do leite. Exatamente, é uma raça voltada para o leite e em Los, onde é avaliada mais a morfologia, como a maioria das raças e dos animais que estão aqui dentro da Expo Inter, mas também ela teve o prêmio de melhor ubre. Entre todas as cabras que foram apresentadas, para a competição específica de ubre, ela foi a campeã também, então ela acumulou dois títulos. A gente vai começar falando sobre o leite, o que que ele é, o que que a gente pode comparar e diferir da questão, por exemplo, do leite bovino? Com relação ao leite bovino, o leite da cabra, ele é um leite mais leve, né? Então, inclusive, pessoas que têm alguma intolerância, elas podem até experimentar o leite de cabra, na tentativa de ter algum leite que não tem algum malefício, porque ele tem uma composição diferente, tanto do leite de búfala, como do leite de vaca. Então, tem a chance, inclusive, da pessoa que é intolerante à lactose, poder utilizar... ...algum componente do leite bovino, talvez encontrem no leite de cabra ou nos seus derivados, uma alternativa para uma alimentação mais saudável, que não vai fazer mal com relação à intolerância. Aliás, os derivados são muito mais fáceis da gente encontrar, né? Porque é um leite que precisa ser beneficiado logo, é mais difícil de encontrar em natura. Exatamente. O leite fluido não é um mercado muito grande que a gente tem do leite caprino, né? Diferente do leite bovino, é encontrado mais no mercado os derivados do leite, né? Seja iogurtes, seja queijos, né? Queijos temperados, queijos frescos. Então, a gente tem uma diversidade de queijos diferentes feitos com leite de cabra. Jonatas, a gente combinou, Jonatas trabalha com leite, mas representa toda a categoria. Tem a questão da carne também, que tem um mercado importante. Sim, a carne, a gente como presidente da Capri Sul e toda a diretoria, a gente tem dois setores fortes dentro, que é o setor do leite e o setor da carne. E o pessoal da carne está tentando desmistificar um pouco a carne de cabrito, que o pessoal tem um pouco de preconceito com relação a isso. Por quê? Porque antigamente era um cabrito mais comum, ele não era dedicado à produção de carne. Hoje a gente tem raças que são dedicadas à produção de carne, que a gente pode fazer um paralelo hoje com qualidade de carne ao angus. Então, hoje a gente tem cabritos que têm uma especialização tão grande para a produção de carne que a gente poderia comparar o cabrito, essas raças de carne, ao angus. Então, as pessoas podem consumir a carne de caprino, desses caprinos nobres, sem ter medo de que seja uma carne ruim, como a gente tinha há alguns anos atrás. Muito obrigada, Jonatos, pela tua participação com a gente. E Guarias é o que a gente tem aqui pela Expo Inter, inclusive na TVE. Hoje tem, né? Inclusive na TVE. Demétrio Xavier, chega para cá. A gente tem um convite especial para vocês, porque hoje o Cantos do Sul da Terra é gravado aqui do Parque de Exposições. É por aí, né, Demétrio? A gente dizia, o pessoal que gosta de história diz assim, Brasil, chimangos e maragatos. Alguém que lembre do que houve 30 anos antes, maragatos e pica-paus, aí tu pode se lembrar do Saraiva, Gumercindo Saraiva, Aparício Sarávia. A gente tem um lançamento aqui na Expo Inter, de um livro sobre Aparício, sobre os arreios do Aparício, que foi um sucesso no Uruguai. O Uruguai, o Schuber Flores, lança com a gente. E, além dele, no nosso papo da beira do fogo do Cantos do Sul da Terra, o grande pirisca greco, que é a melhor mistura entre a tradição e a modernidade, a partir das duas da tarde. É isso, viu, Lisele? Quem quiser pode vir aqui acompanhar a gravação. E hoje estouramos nosso tempo aqui, mas temos que falar de tudo, né? Falamos de tudo. Demétrio, deu seu recado. Muito obrigada, gente. De olho, gravação aqui. A Casa da TVE fica ao lado do IRGA. A gente volta amanhã ao meio-dia, né, Simone? É isso aí. Tchau, boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí